E finalmente é chegada a tão esperada Corrida da Galinha E eu trouxe a minha freguinha, eu vou correr com ela Onde é que está a turma, Almena? Chega, Almena! Ela está preparada Chega, bichão de fada, chega! Eu vou montar nela que eu vou dar uma carreira E para quem pensava que eu pelo menos e a minha mulher Iam ficar de fora só espiando as galinhas a correr Se enganaram, pois nem Guinéz e nem galinhas Conseguiram escapar das nossas garras 1, 2, 1, 2, 3, 4 Minha moça, senhora, senhora, senhora E morreu E solta, muito bom E solta, muito bom E solta, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom O grande prêmio de solta Muito bem Me diz uma coisa Vocês vão dividir o Guiné ou o prêmio em dinheiro? Dividir o prêmio, né amor? É sim, mano 10 reais O que vocês vão fazer com 10 reais? Vão investir nos fundos ou colocar na poupança? Eu vou botar na poupança dela Amém, aplausos Lá vem na Romena Lá vem na Romena Empurrar o rapaz Já empurrar o rapaz Empurrar o rapaz Empurrar o rapaz Lá vem na Romena Não vai na poupança dela Lá Romena Não vai pra cá Porém não fomos nós os vencedores E sim Foram eles Lá vem na Romena A TV Replay Esteve participando deste evento Em parceria com a Prefeitura Municipal Em todos os dias Desde as apresentações culturais Ao Carnaval de rua Tivemos a honra De levar até você, internauta Todas as participações do público presente Música 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 TV Replay